Preocupação, tristeza e dor Toda a sua vergonha Entregue tudo Entregue tudo As ocasiões que te assolar Não se tem o que fazer Entregue tudo Entregue tudo Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Seu coração que está cansado Sua luta e derrota Entregue tudo Entregue tudo Os pensamentos e ansiedade Toda dúvida e temor Entregue tudo Entregue tudo Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Eu entrego tudo Eu entrego tudo Eu entrego tudo E Jesus Aos pés de Jesus Entregue tudo Entregue tudo Entregue tudo Entregue tudo O nosso temor É o nosso futuro Entregue tudo Não há nada Entregue tudo Entregue tudo Eu entrego tudo Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Eu entrego tudo a Ti Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Eu entrego tudo a Ti 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 Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Nós temos andado por aí nas nossas vidas carregando fardos Fardos diferentes do que os nossos pais carregaram Porque nós temos em nossa geração uma pressão psicológica muito forte E nós como geração não temos conseguido nos desvencilhar desses fardos Temos muitas vezes sido arrogantes Muitas vezes não temos parado para ouvir a voz do conselho E muitas vezes nós chegamos a pensar que nós não precisamos de um salvador Só que há dois mil anos atrás foi feito um convite E esse convite ele continua De geração a geração De um homem muito simples De um homem muito amável De um conselheiro O maravilhoso conselheiro Dizendo Dizendo Fazendo um convite Vinde a mim os cansados Vinde a mim Vinde a mim os cansados Entregue os seus fatos para mim E eu vou entregar o meu que é leve Deixa o meu amor encher a sua vida Deixa o meu contentamento Preencher o seu coração Deixa eu andar com você Eu vou carregar o seu fardo Eu quero te fazer um convite nessa noite Eu não sei quais são os fatos que você tem carregado Eu não sei se você consegue descansar Eu não sei se você tem carregado o fardo da culpa Da dificuldade de lidar com o fracasso Mas não mantenha a sua vida tensa Não mantenha o seu arco Totalmente tenso o tempo todo Você pode descansar Existe um lugar de descanso Existe um lugar de refúgio E esse Deus Jesus Cristo Ele está fazendo esse convite para você Eu quero ser o seu Deus Geração Eu quero ser o seu alívio Entrega para mim Porque eu posso carregar E se você nessa noite quer entregar esse fardo a Ele Se você quer conhecer esse Deus Conhecer esse Cristo O convite dEle é para você Feche os seus olhos E você vai repetir essa oração conosco Senhor Jesus Senhor Jesus Neste instante Neste instante Neste instante Neste instante Eu quero Eu quero Aliviar Aliviar A minha bagagem A minha bagagem Troca 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 O meu fardo pesado O meu fardo pesado Pelo teu que é leve Pelo teu que é leve Pelo teu que é leve Eu te recebo Eu te recebo Como meu salvador Como meu salvador Te reconheço Te reconheço Como meu Senhor E sei E sei Que eu sou um pecador Eu sou um pecador Mas que agora Mas que agora Eu venho a Ti Eu venho a Ti Eu venho a Ti Como um filho arrependido Como um filho arrependido Como um filho arrependido E reconheço Que tu és Deus Que tu és Deus Que tu és Deus Entra na minha vida Entra na minha vida E faça uma morada eterna E faça uma morada eterna Eu quero Eu quero O teu alívio Eu recebo A tua salvação Amém Amém Eu entrego tudo a ti 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 Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus Aos pés de Jesus